No vídeo de hoje... Eu vi essa palhaçada aqui e não resisti, eu tive que comprar. O produto promete ser um chaveiro batom. Peraí... Ué, meu Deus, o negócio veio quebrado. Nossa, parece cena de filme de terror, né? Que horror. Meu Deus, que cheiro. Tô aqui fazendo a minha make-up e até apliquei um corretivo laranja pra dar uma segurada nas olheiras. E lembrei que eu ainda não fiz resenha desse batom. E hoje farei, vou terminar minha make-up aqui e farei a resenha desse produtinho super fofo. Eu vi essa palhaçada aqui e não resisti, eu tive que comprar. Comprei na Shopee, custou cerca de 10 reais. Olha o tamanico dessa caixinha. O produto promete ser um chaveiro batom. E é isso que veremos hoje, se é um batom mais sequinho, mais mate ou não. Veio super bem embalado. A embalagem poderia ser mais fofinha, né? Já que o conteúdo que está aqui dentro parece ser fofo. Vamos lá, vamos abrir. Você está preparada para um batom que faz um gritaria e fofurice? Peraí. Ué, meu Deus, o negócio veio quebrado. O que aconteceu? Ah, tá. Então, se eu quiser utilizar como chaveiro, eu posso. E se eu quiser deixar apenas na minha necessaire, na minha penteadeira, que no caso eu não tenho, eu posso. Aqui tem um buraquinho onde eu encaixo essa Paradex. E é isso que eu vou fazer agora. Será que é fácil assim? Ah, é facinho, ó. Ups, quase travou, né? Achei muito fofinho. Deixa eu ver se vai focar. Tá focando, Irias. Aqui, ó. Tá vendo? Cada ursinho tem uma cor diferente. E aqui são todas as cores de batons. Eu comprei a cor 04. Deixa eu abrir. Ui, caraca. Nossa, parece cena de filme de terror, né? Que horror. Para. Que coisinha. Mais fofinha. Olha isso aqui. Até bonitinho pra dar de presente. Ursinho de pertinho. Não repara na unha ou repara pra você ver, né? Porque a gente gosta de ver os detalhes. E aqui o aplicador. Gente, a minha cor veio certa mesmo? Porque aqui eu pedi a cor 04, né? E não tá parecendo ser rosinha. Ele parece ser marrom. Deixa eu aplicar aqui. Ele não parece ser um rosa queimado, não. Ele tá mais pra marrom, né? Mentira. Tem cheiro doce. Sabe aquele cheiro artificial de chocolate gorduroso? É um cheiro mais gostoso, tá? É um cheiro mais docinho. Que delícia! Olha, na foto não parece ser um rosa queimado? Ah, ele não é mate, não. E o legal é que pode dar batidinhas. Ah, é bem no estilo asiático mesmo. Aquela coisa mais esfumada. Pô, e vou te falar. Fica bonito, hein? E mesmo assim, ainda transfere. Sério, ele esfumado fica muito bonito. Agora vamos ver como é que vai ficar na boca. Já que ele não é um batom mate. Bom, aqui diz que ele contém 24 gramas e meia. Ou seja, 24 gramas e meia junto com este ursinho, né? Óbvio que vai dar pra utilizar algumas vezes, né? Mas não vem com a quantidade de um batom aí que a gente já tá acostumado a comprar. Eu nem apliquei hidratante labial na minha boca. Só pra gente ver realmente como é que o negócio vai funcionar. Depois eu aplico ele por cima com a minha boca hidratada. É só pra gente realmente ver se a boca vai ficar muito seca ou não. Eu acho que eu já tô falando demais nesse vídeo, né? Pois é. Deixa eu aplicar. Meu Deus, que cheiro. Eu vou querer aplicar esse batom toda hora por causa do cheiro. Esse batom de ursinho desliza de uma forma tão confortável pelos lábios. Eu achei que ele fosse dar umas emperradas. O aplicador, ele é bem anatômico. E o legal é que depois você pode dar uma esfumadinha nas bordas. E agora você vai ter que, ó, dar outra chuchada aqui pra pegar mais batom pra aplicar no lábio de cima. Eu já não senti tanta confortabilidade, acho que é assim que se fala. Enfim, tanto conforto pra aplicar no lábio de cima. No lábio de cima, não tô achando esse aplicador tão anatômico. E ele já tá meio seco. Vou ter que pegar mais um pouquinho pra fazer o contorno. Não achei tão prático pra fazer o contorno da boca, não. Se você quer algo um pouco mais caprichado, eu recomendo você utilizar um lápis de boca antes. Pra depois aplicar o batom por cima, tá? Mas é se você quiser algo bem mais caprichado, mais profissional. Ele é muito confortável na boca. Semi-mate? Não, ele não chega a ser semi-mate. Ele é cremoso, mas também não tão cremoso. Mas a boca também não fica seca. Um beijinho no papel higiênico. E transferiu sim. Porém, não transferiu tanto, né? Mas é um ótimo batom... O que? Molei. Mas eu acredito que seja um ótimo batom pra ser utilizado no dia a dia. Pra dar de presente. É a coisa mais fofinha desse mundo. Vamos ver se pra tirar é fácil. Ah, fácil. Vou remover com uma aguinha micelar. Essa aqui é da Nato Charme. Deixa eu remover aqui. Essa água micelar não tem um gosto muito bom. Vou aplicar um hidratante labial. Esse aqui é o Carmed Fine Bananas. Já tem vídeo aqui no canal de Carmed Fine Bananas. Beijos e dentaduras. Tem resenha dos três aqui no canal. Vou ficar um em cinco minutinhos com esse hidratante labial. Depois eu volto, removo o excesso. Deixa eu tirar o excesso. Boquinha mais hidratadinha. Parece filme de terror virando a cabeça desse urso. Tá, vamos lá. Deixa eu aplicar. Ai, meu Deus. Esse cheiro é maravilhoso. Ai, deixa eu aplicar. Nossa, desliza assim, ó. Agora o negócio tá deslizando assim. Ai, acabei descendo muito aqui embaixo. Vamos ver se no lábio de cima acaba facilitando um pouco mais a aplicação. Que não era tão... Nossa, eu tenho que arrumar aqui do lado que ficou próximo. A aplicação foi muito mais rápida. E quando a boca tá mais hidratada, a aplicação acaba sendo mais rápido. E esse deslizamento mais eficaz também. O batom já quase não marcava os vincos, porém, com um bom hidratante labial, agora que quase não tem marcação de vinco nenhum. Apesar dele também não ser um batom tão hidratante, mas também não aquela coisa seca. Ele fica entre o hidratante e o semi-mate, algo que eu não sei explicar muito bem. Eu sei que ele acaba transferindo um pouquinho, sim. E fica confortabilíssimo na boca. Deixa eu te falar uma coisa que fica só entre a gente. Eu devo confessar a você que eu não esperava muito desse batom de ursinho da Shopee. Eu achei que ele não fosse ser tão bonito e com a qualidade tão boa. Confesso que eu também achei que ele fosse esfarelar, mas não foi nada disso que aconteceu. Muito pelo contrário, ele me entregou um resultado super satisfatório. A boca tá bonita, tá linda, tá valorizada. Mas eu não confiava muito na qualidade desse daqui, não. Botei no chaveirinho. Como usar assim não fará muito sentido, porque ficará pesado demais. Então, por isso que tem esse ganchinho. Você retira, utiliza e bota de volta. E na minha mochilinha ou bolsa, como eu tenho esse chaveiro com ganchinho, então eu consigo remover tranquilamente. Mas, se eu utilizasse só essa coisinha redondinha, seria a mesma coisa. Eu tiro o ganchinho, utilizo e boto de volta. Mas a verdade é que eu não vou utilizar em lugar nenhum. Vai ficar dentro da minha bolsinha desse jeito aqui. Já bebi água sei lá quantas vezes. Já comi. Já. Comi de novo, comi de novo. Umas cinco horas depois, mais ou menos. Tem batom nessa partezinha aqui do lábio, né? Mais pra fora. A parte de dentro não tem mais. Ou seja, caso você for comer, beber, é importante reaplicar esse batom chaveiro de ursinho. Ou seria chaveiro batom de ursinho? A única coisa que me decepcionou é que eu achei que ele fosse um rosado mais queimado, que era o que estava lá. Mas, eu acabei gostando dessa cor, né? Um tom mais terroso, que até valorizou minha beleza. Caso você queira comprar o batom de ursinho, eu vou deixar o link na caixinha de informações e nos comentários. Eu já quero outras cores, sim! Ele é muito fofinho pra dar de presente, pra mãe, pra prima, pra namorada, pra sua sobrinha. Você não precisa de uma data especial pra dar uma lembrancinha, um presentinho, um mimo pra alguém. Só tirar essa paradexa aqui e levar o ursinho batom, batom líquido de ursinho, na sua, nessa, porque cabe em qualquer lugar. Já compartilha esse vídeo com quem ama batom e com quem gosta de coisas fofinhas. Assim você me ajuda, ajuda o canal a crescer e compartilha algo fofo com aquela pessoa que você tanto gosta, admira, enfim. E aqui, ó, mais sugestões de vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, muitos beijinhos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Um beijo do meu batom de ursinho super fofo. Tchau!